Música 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 Bom galera, Roosevelt Potter é aqui de novo na área Trazendo para vocês Mais um personagem aí Famoso galera Mais um personagem famoso Esse personagem aí É dos anos 80 galera Do desenho aí dos anos 80 Top demais Quem será esse personagem Quem será esse personagem aí galera Quem será hein Olha a flecha Ih, aí ó Aí, quem será Quem será com esse arco assim Esse personagem Nada mais nada é do que ele Hank Do caverna Do dragão galera Desenho dos anos 80 A sucessa aí Hank, caverna do dragão Eita, nós É isso aí galerinha Aqui começam as aventuras dele Hank, caverna do dragão É galera, olha que top Olha que top que ficou esse querido Hank É o Hank galera aí Caverna do dragão É isso aí galerinha Então vamos jogar aí com o Hank Cosplay que eu fiz aí Para detonar os bosses do jogo Dark Souls 3 É isso aí galera, vamos embora né Vamos lá Vamos partir Essa bela homenagem A esse belo desenho aí Que praticamente Eu acho que a maioria Conhece caverna do dragão Galera, é isso aí Então vamos lá Vamos lá As aventuras de Hank Começam aqui E vamos partir Vamos que vamos O Hank aqui vai estar sozinho Infelizmente ele não tem ajuda Dos amigos dele Galera Coitados Os amigos dele Não estão aqui no jogo E vamos partir É isso aí galerinha Lembrando Quem estiver gostando Enxenalada no joinha Galera Vamos partir Para o nosso primeiro Desafio do Hank Nosso primeiro desafio Vamos lá Vamos ver como é que vai ser Isso aí galera Matar todos os bosses Com flecha de raio Oba Tá indo bem galera Ó Tá indo bem Nossa o Hank tá indo bem E foi De boa galerinha Vitória Unânime Imperfect Hank Caverna do dragão Galera É Hank aí Do caverna do dragão É isso aí galerinha Vamos partir Para o próximo boss Que tá muito bacana Tá legalzinho É uma bela build Build não Um belo cosplay Bela homenagem aí A esse desenho Top demais aí Show de bola E No próximo Eu volto galerinha Com mais Hank Belezinha E até o próximo boss Tchau 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 Tchau